Alô, alô, senhoras e senhores, como é com vocês? Eu sou o Rodrigo e hoje estou jogando, ó, Sonic Generations. Já são PS3? E na verdade, vocês viram que eu já comecei aqui dentro da fase, por tanto tempo já está correndo e eu não posso perder tempo. Ó, nesse Sonic Generations tem um esquema que você só aperta quadrado e o Sonic já dá o Spin Dash. O Spin Dash é essa arrancada. Que ele dá e tal. Bom, eu estou jogando aqui com o Sonic gordinho, matando os caranguejos. E olha, a primeira coisa que eu posso dizer, mesmo com pouco tempo de fase, é que não veio me dizer que esse Sonic aqui tem exatamente a mesma jogabilidade dos Sonics antigos de Mega Drive, não. pular aqui, porque eu não sei se vocês sabem, mas a história desse Sonic Generations aqui, pelo menos começou a se falar dele depois do lançamento do Sonic 4 Episódio 1, que tem aquela física toda tosca, que a galera desceu o cacete em cima dela. E aí eles disseram, não, então vamos fazer um Sonic em 3D, com jogabilidade 2D, como o Sonic 4 Episódio 1, só que disseram que iam botar a física igualzinha ao Sonic 2 do Mega Drive, que pra mim é a melhor da série. Junto com o 3 e até com o 1, mas enfim, a física do Sonic 2D antigos. E, bom, estou jogando aqui o resultado, demorando, claro, demorado porque já saiu há algum tempo, eu levei uns bons meses pra pegar o Sonic Generations, mas o que eu posso dizer é que... Ai, estou apanhando aqui. Não é exatamente a mesma coisa. A física é um pouco diferente, principalmente quando você tem que dar pulos, assim, muito pequenos, como uns que eu já tentei dar aqui, pulos muito pequenos que exigem precisão. Aí você nota que é um pouco diferente, ele fica um pouco mais selvagem. A movimentação é um pouco mais solta, não sei. Como se os pulos fossem mais longe. Quer dizer, a sensação de jogar não é exatamente a mesma. Apesar de você notar que ele está muito mais próximo aos Sonics antigos, claro. Vamos aqui nos super loopings e mais loopings. Acho que eu já vou passar de fase aqui. Passei. Essa aqui é a fase do Sonic Gordinho e no Sonic Generations, eu não sei se vocês já sabem, talvez já saibam, sempre tem uma fase com o Sonic Gordinho, que é o clássico, e o segundo ato de cada nível é... Opa, Perfect Bonus. O segundo ato de cada nível é com o Sonic Moderno, aquele Sonic que fala e tudo mais, esse Sonic não fala. E aí eles criaram um pretexto aí no enredo, dizendo que os mundos estavam se colidindo, o antigo e o novo, e aí existem os dois Sonics. O antigo, que é o gordinho, esse aí, e o atual. Ou pelo menos o mais recente, que é aquele mais magrelo, que tem olhos verdes e fala e tudo mais. Eu acho que talvez vocês não estejam tão interessados, assim, em ficar olhando o enredo, talvez a jogabilidade seja mais interessante, por causa disso, eu vou utilizar a mágica da edição pra pular pra próxima fase com o Sonic Moderno. Vamos lá, pula aí, produção. Estamos aqui na frente da primeira fase, a Green Hill Zone, com o Sonic Moderno. Se você pressionar Triângulo, pelo que eu sei, você alterna entre o Sonic Antigo e o Sonic Mais Novo. Eu tô aqui com o Sonic Mais Novo, e a seleção de fases é mais ou menos como o Mario, é meio tenso fazer essa comparação, mas é mais ou menos, porque ficam os níveis na sua frente agora, você não vai simplesmente progredindo, e você vai pra frente do nível e escolhe pra entrar. E foi isso que eu acabei de fazer aqui agora. Vou entrar na fase do Sonic Moderno, que, pelo que eu sei, ela é mais 3D, ela é mais... talvez até um pouco mais rápida, olha lá, uma perspectiva um pouco diferente. E é bacana porque você tem a oportunidade de jogar os níveis antigos e uma nova perspectiva, que é essa perspectiva toda 3D-zona aqui. Aqui, por exemplo, é um estágio... um estágio... é um estágio super clássico do Sonic, que é a Green Hill Zone, nessa perspectiva que a gente não conhecia ainda, que é 3D. E o Sonic Moderno se caracteriza por ter esse... Opa! Apertar quadrado aqui pra ele dar um... Ah! Desgraçado! Ele se caracteriza por ter esse... homing attack, que é basicamente quando você pula e dá mais uma vez o pulo pra cima do inimigo. Aí ele trava no inimigo e... Opa! Tô explicando e parei aqui. Ele trava no inimigo e dá um golpe. Opa! Ai! Será que eu vou morrer? Não, não morri. Ele tá meio benevolente, né? Eu sei que nos Sonics 3D, os Sonics do Dreamcast, depois os Sonics que saíram pra PS2 e pro primeiro Xbox, O que rolava muito, o que deixava muito irritado, muitas vezes, é que... Os níveis eram muito rápidos, mas ao mesmo tempo você às vezes caía em buracos negros sem ter nem pra quê, assim. E você acabava morrendo sem ver nada. Daqui a pouco você tava morrendo por perder uma vida, pronto. Talvez eles estejam um pouco mais benevolentes com esse aqui. Vocês viram que eu caí naquela hora, mas eles me deu... O jogo me deu uma nova chance. Aqui, eu posso alternar entre as... Os corrimões aqui. Os corrimões? Os corrimãos. Rodrigo burro. Momento Pasquale. A palavra corrimão admite os dois plurais. Corrimãos e corrimões. Portanto, mesmo sem saber, Rodrigo estava certo dos dois jeitos. Ah! Ah! Se Dona Maria me aproximou do primário vício falando errado, ela ia me dar uma bronca daquelas! Vamos nessa, vamos nessa. Mas como vocês já perceberam aqui, ele alterna a perspectiva, né? Eu tava... atrás do Sonic, e agora ele do nada alternou aqui pra essa perspectiva lateral. Mas ainda assim, o Sonic mantém as características mais recentes, ó. Como ele dá esses... Esse turbo aqui, ó. Ele dá esse turbo. E também dá o homing attack apertando duas vezes aqui, ó. Homing attack. Como eu tinha falado. E essa doideira aqui. Vai pra lá, vai pra cá. Oi! Vamos nessa! Ai! Eu tenho que pular! Óbvio, né? Tem um inimigo na minha frente e burro. Claro que eu tenho que pular. Vamos nessa! O design da fase tá... Tá interessante. Principalmente considerando a falta de inspiração do... Das fases do Sonic 3D. Foram aqueles a que eu me referi. Do PS2, do Xbox, tal. E até pra PS3, saiu um Sonic the Hedgehog pra PS3, que é bem fraco. Sonic... Vai atrás de uma princesa. Ele dá um beijo numa princesa. Pelo amor de Deus. Nada a ver. Vocês estão vendo que eu sou meio Nilba, né? Apesar de gostar bastante do jogo. Do personagem. Eu já levei altas cacetadas dos inimigos aqui na pista. Opa! Vamos carreira! Correndo! Caraca! Que doideira! Uia! Uia! Olha, vocês podem me perguntar Rodrigo, o que foi que você fez pra dar esse combo? Aí eu vou dizer pra vocês assim, com toda a sinceridade do mundo. Não sei! Não sei! É isso aí! Vou ficando por aqui. Vamos deixar essa primeira fase aí. Talvez eu mudei pro ar. Isso aí, mudei pro ar com alguns pontos que eu tinha arrecadado durante a fase. Se você gostou do vídeo, aperta em gostei. Se você quer ver mais vídeos do Sonic. E pra me ajudar a divulgar também. Se eu não gostei, ajuda bastante, pessoal. Podem acreditar. E se é o primeiro vídeo do meu canal que você tá vendo, aperta em inscrever-se que aí você vai ficar por dentro dos meus próximos envios aqui no YouTube. É isso aí. Um abração pra vocês. Até a próxima e... Falou!